Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor e tal, no 12º episódio da nossa humilde série, que já não tá mais ficando tão humilde assim né, 12º episódio, já né, tá se tornando uma série robusta aí, né, agradecer aí a galera que tá acompanhando, né, antigamente o Factor e tal no canal não era um jogo que tinha muita relevância, o pessoal torcia o nariz pro jogo, mas aos pouquinhos aí eu tô conseguindo convencer a galera que é um ótimo jogo, Factor e tal, é um ótimo jogo, o desenvolvedor, ele se dedica muito a esse jogo, o desenvolvedor, tá, o cara tá no tratamento dele aí de câncer aí, né, ele tá em tratamento, e mesmo assim o cara não para de atualizar o jogo, de colocar novidades, tá sempre na comunidade lá, vendo o que a galera tá achando das coisas, então é um jogo que realmente vale a pena aí você dar uma chance pra ele, né, isto posto, vamos lá, vamos continuar, a gente parou no episódio passado, no episódio passado a gente, né, perdeu um pouquinho de tempo aí ajustando a nossa produção de livros e capas pra poder entregar aqui, né, nesse cara aqui, só que é o seguinte, esse maluco aqui, pra iniciar essa, vamos colocar o máximo de gente aqui, vamos colocar um Coinbuster máximo aqui de moeda azul, porque enquanto não usar, né, não gasta moeda, né, eu já avisei vocês, então fica tranquilo, né, pode colocar um Coinbuster que só vai usar quando precisar. Então o que acontece, a gente vai trabalhar com duas caravanas aqui, né, uma aqui e uma aqui, só que é o seguinte, essa caravana aqui, ela precisa pegar três tipos de itens, vamos selecionar a receita aqui, que é essa aqui, né, ela precisa pegar três tipos de itens, né, o livro, o cristal de mana e a capa, se eu não filtrar isso nessa caravana aqui, ela vai pegar o que tiver, tá, então, filtrem, tá, então ela vai pegar o livro, cadê o livro, a capa, vai, vamos colocar a capa, aí ela vai pegar o livro, o livro deveria estar em cima da capa, né, por que que o livro tá pra baixo, ela tá aqui, tá no conhecimento, ah, eles, tá bom, entendi, eles filtraram por, por especialidade, né, que é conhecimento daqui pra baixo. É, livro, a segunda remessa e a terceira remessa, os cristais de mana, tá, pra ficar por igual a entrega, o que que eu vou fazer? No último aqui, nada, tá, e aí esse cara aqui, ele vai pegar, aí eu não preciso filtrar aqui, tá, eu posso pegar simplesmente tudo, porque ele já tá filtrado o que ele pega e o que ele não pega e manda entregar tudo aqui, tá, só que aqui a gente tem que filtrar também, esse armazenamento aqui, então a gente vai colocar um, dois, três e ainda sobra dois aqui, ó, slot, mas a gente vai fazer a mesma coisa pra ficar por igual, tá, pra não ter erro, então eu preciso do cristal de mana, vamos colocar duas vezes o cristal de mana, preciso do livro, vou colocar duas vezes o livro e preciso da capa, vou colocar duas vezes a capa, assim, e os últimos aqui, a gente coloca nada e nada, né, se você quiser deixar livre, você também pode, não tem problema, eu só quero deixar por igual, tá, então vai ficar 400 capas, 400 livros, 400 cristais, só quero deixar por igual, é só essa minha intenção aqui, tá, não é nada demais, e aí esse cara aqui vai pegar os livros de conhecimento e vai entregar pra cá pra gente criar um buffer, tá, por que que eu tô criando esse buffer? Porque depois a gente precisa dos livros que vão estar aqui pra produzir o conhecimento nível 2, tá, que a gente precisa do conhecimento nível 1 pra produzir o nível 2 e a gente precisa do nível 2 pra produzir o nível 3, tá, então é uma bola de, como sempre, a bola de neve, né, aquela bola de neve de sempre, né, então aqui eu vou criar agora um caminho aqui de pedra, que ele vai passar por aqui assim, vamos criar outro aqui também, já tô aqui, né, aqui e aqui, pronto, é assim, a gente vai pavimentando aos poucos, e aí eu vou colocar outra caravana que vai pegar tudo que tá aqui, que vão ser só livros, né, e vai entregar na escola direto esse conhecimento, perfeito, a parte da logística aqui tá impecável, né, agora eu preciso trazer todos esses itens pra cá, e é aí onde começa aquela minha ideia do trilho primordial, né, eu chamo ele de trilho primordial, é o trilho que a gente vai utilizar em volta do mapa inteiro pra que os trens possam fazer esse leve traz de itens, tá, e a gente vai usar a logística avançada, a logística não, os blocos computacionais, mas a gente precisa pesquisar ele, pra isso eu preciso de pontos de pesquisa da indústria, que eu não tô mais fazendo, e deveria estar fazendo, cadê, é aqui a minha entrega, aqui, ó, preciso entregar barras de ferro aqui, ó, nesse cara aqui precisa chegar barras de ferro, e a gente tá levando barras de ferro até aqui, ó, e o trem, tem coisa dentro do trem, tá cheio de barras de ferro, e se eu, de repente, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, colocasse o trilho passando por aqui, e eu determinasse um local aqui, sei lá, pra colocar umas 200, com umas 600 barras de ferro, e aí esse mesmo cara aqui faria a entrega dos livros, faria a entrega das barras de ferro aqui, ou eu poderia colocar uma caravana direto pra lá, só que aí seria interessante ter um buffer lá, se eu ligar as duas ruas, será que tem algum problema? Acho que não, se eu ligar essas duas ruas assim, passa por aqui, é, é, o problema é que a caravana que vai entregar lá, a gente tem que tirar essa rua aqui, ó, essa rua aqui, que aí ela vai pegar esse caminho, ó, e vai entregar aqui, ó, e aí tira essa rua aqui, e tira essa rua aqui, acho que assim dá certo, vamos ver, que aí ele consegue entregar de 32 em 32, né, pega todo o ferro daqui, e entrega todo o ferro aqui, vamos ver como é que vai ser essa produção de, de livros de conhecimento, acho que é o suficiente, tá, não precisa de muito não, a gente não precisa de produção rápida de conhecimento, a gente precisa de produção constante de conhecimento, não precisa ser rápida, aí ele gasta bem rápido, né, estamos com 1.366, ó, de conhecimento entregue, e aí ele tá indo buscar o próximo, é, acho que tá bom, enquanto a gente vai fazendo as outras coisas, esse cara aqui vem trazendo pra cá as barras de ferro. Como eu falei, o Factory Tal é um jogo que, meu, é muito complicado você já fazer as coisas onde elas deveriam estar, né, o ideal é que você sempre comece do fim pro começo, né, na produção, então, por exemplo, se você quer fazer o tomo nível 3, né, se você quer fazer lá o tomo nível 3 aqui, ó, então você começa, né, colocando os edifícios na sequência do final pro começo, e aí você consegue chegar lá no buffer inicial da produção que inicia tudo isso, né, mas é muito complicado fazer isso no Factory Tal, porque você precisa de uma coisa pra liberar a outra, então você só consegue fazer esse tipo de setup praticamente no endgame, né, É, é por isso que eu tô avançando aqui o mais rápido possível. Bom, vamos parar de falar, Thor, e vamos lá, vamos continuar. Vocês já entenderam. 1, 2, 3 de altura, né, que é a altura padrão aqui pra entrega do material. É, a gente vai usar um trilho só? Acho que sim, né? Esse trem vai ser tão grande assim, será? Eu vou dar a volta nessa estação aqui, ó, 3 de altura aqui, ok. Acho que aqui tá bom. E aí agora, se eu colocar aqui na altura padrão, ó, já tá dando zico, ó, tá vendo? Já tá pegando ali, onde não deveria. É, eu tenho material suficiente pra iniciar aquele meu projeto dos trilhos, dos trilhos primordiais, que vai ser aqui no canto. Esse trilho, ele vai trabalhar lá no cantão. Quanto é que de altura ele vai ter? Ele vai ter 1, 2, não dá pra aumentar a altura? Ah, tá, peraí, vamos resetar aqui. Tava pegando fora ali. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de altura ele vai ter. Por que 8 de altura, Marcelo? Porque qualquer coisa que eu coloque por baixo, eu ainda consigo fazer 3 de altura pra passar algum outro trilho. Mas como ele tá no canto, eu acho difícil ele me atrapalhar. Ele vai vir pra cá, encostado também na parede, né, sempre. Até onde eu consigo ir com ele. Acho que até aqui, por enquanto, tá bom. Vou gastar 342 de 600. Tá, vamos puxar logo tudo, pô. Tem material pra caramba aí. E eu já tô, enquanto eu gasto, eu produzo. Então, pelo menos até aqui. Ai, o que aconteceu? Uma coisa... Acho que eu não segurei o Ctrl. Ou foi porque não tinha altura mesmo? Eu acho que não tinha altura pra começar. Quer ver? Eu acho que é isso. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tem altura sim. Só zicou mesmo. Agora não tá o xzinho, ó. Então, se não tá o x, dá pra fazer. Puxa a tela no canto de novo. Até aqui. Não tá fazendo. Não sei por que. Não tá construindo. Eu acho que é porque eu tô colocando o mouse fora do mapa. Peraí, deixa eu tentar de novo. Vou fazer aos poucos agora. Vou puxar até esse canto. É, não deu mesmo. Não tô conseguindo soltar. Acho que o problema é mesmo a altura, viu? Acho que o problema é... A altura não, desculpa. O problema é o mouse fora do mapa. Aí, ó. Agora deu. Deixa eu ver se eu consigo fazer a curva aqui agora. Aí, ó. Agora eu vou puxar até o final. Agora o jogo me desafiou. Ok, vem até aqui. Vou até deixar um antes pra não zoar. E vou apertar o Ctrl pra ficar na altura certa. Aê, garoto. Ainda tenho 2 mil e pouco e tenho 700 trilhos. Acho que vai dar pra fazer tudo, hein? Mesmo esquema aqui, ó. São 384 blocos por 384 blocos, tá? Pra quem tiver dúvida aí do tamanho do mapa. É 384 por 384. Aqui. Tem 8 de altura aqui? Tem, né? Tem. Ah, não vai dar 300. Não deu. Não deu. Preciso deixar produzir mais um pouco de trilho. Mas tá produzindo, ó lá. 3,65. 3,67. Produz bem rápido. Madeira que vai que vai, né? 2K de madeira só eu tenho agora. Vou deixar ele terminar. Aí já tem o material. Só que essa câmera aqui tá me trolando. Tem que tomar cuidado com essa câmera. Segura o Ctrl e solta. Beleza, nosso trilho primordial tá quase... Olha, falta só esse pedacinho aqui, ó. Que é o padrãozão, né? E aí a gente vai usar ele pra fazer toda a automação de trilhos possíveis, né? E aí eu vou colocando os pontos de combustível, né? A gente vai espalhar os pontos de combustível. Vai ficar bem legal. A ideia é boa. Só falta a execução. Quantos trilhos eu tenho já? 47. Deixa produzindo lá. Tem bastante. Bastante material pra fazer. Tá, é aí se a gente for começar a utilizar a ideia dos trilhos primordiais, então esse cara aqui, ele já vai precisar já, né, engatar. Então a gente coloca aqui 1, 2, 3 de altura, né? E ele vai pegar 3 de altura daqui, beleza? E aí daqui eu puxo até o primordial. Pros dois lados? Não, só pra um lado, né? Sempre pro lado... Sempre pro lado horário. Eu vou levar esses trilhos sempre pro lado horário. Então ele vai fazer esse caminho aqui. E aqui é a volta, ó. Peraí que eu tenho que puxar o trilho aqui no caminho certo. Aí, pra poder fazer a curva pra cá. Reparem que, tá vendo, ó? Pro lado que eu ponho ali, ó. É os sentidos que o trilho vai tomar, ó. Tá, então aqui ele vira pra cá, ó. Quero que ele vire pra cá. Ah lá, ele fica só virado pra cá. Tá, então aqui ele vai pegar material. E lá do outro lado, lá, a mesma coisa. Nosso trilho primordial aqui vai fazer a mesma coisa. Quanto dá daqui até o final lá já? Caramba, falta tão pouco pra finalizar. 186. Tá bom, já já vai ter. Não tem problema, não. Enquanto a gente vai fazendo as outras coisas, vocês vão entender. Não se preocupa, não. Então, esse cara aqui vai ser o meu segundo ponto. Então, 3 de altura. Esqueci de puxar direto. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí puxa aqui, né? É o padrão. E aqui é a mesma coisa, tá? E sempre sentido horário. Aperto o Ctrl. Não, aqui não vai dar certo porque ele vai tentar ir por baixo, ó. Eu tenho que primeiro passar o trilho por cima mesmo. Então, aperto o Ctrl até aqui. E aqui ele vai fazer isso aqui. Peraí que tem que descer aqui, ó. Aí. Ele vai no sentido pra lá. E esse aqui no sentido pra cá. Porque aí ele faz a curvinha aqui, tá? Vocês vão entender essa curvinha logo mais. Logo mais vocês vão entender. Não se preocupa não, tá? Então, aqui é só livros. Ok. E aqui é somente capas, né? Fora isso, eu ainda preciso passar nesses trilhos aqui pra pegar... Deixa eu ver. O caminho que esse trem vem é por aqui, né? Então eu posso encaixar esse trilho aqui lá do outro lado. E aí eu coloco um sentido único de trilhos. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vocês vão entender. Posso fazer isso aqui. Ele vai encaixar aqui. Caramba, passou por baixo ali. Aqui é a entrada. Hum, droga. Entendi. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Não era essa a ideia. Pra aumentar a área de deletar. Não, essa altura aqui tá certa, pô. Ah, é porque lá ficou com mais de 8 de altura. Então tá certo. Tá certo, pô. Tá certo. Tá certo. Esse trilho, ele vai encaixar aqui, assim. Só que esse sentido aqui, ele é único. Né? Então o trem nunca vai virar pra cá. Ele sempre vai manter o sentido horário aqui. E aí aqui ele vai pegar... Nessa estação aqui vai pegar gemas, né? E ele vai vir com essas gemas. A ideia é que ele descarregue aqui, ó. E aí esse trem teria que voltar de novo pros trilhos. Mas pra esse trilho aqui, ó. Eu teria que colocar um vagão com um item específico. Que identificasse esse trem, né? E ele não largasse esse item nunca. Ou eu posso simplesmente fazer, resetar... Peraí, ó. Vocês vão entender. Eu preciso voltar com esse trem pra cá. Tá, então aqui é líquido e certo que esse trilho aqui, ele vai encaixar aqui. Peraí que eu não consegui fazer ele vir reto. Aí, ele vai encaixar aqui, assim. Não, eu vou fazer... Esse aqui eu vou fazer a volta. Esse aqui eu vou fazer ele encaixar lá por trás, ó. Eu vou fazer ele passar por trás aqui, ó. Vamos puxar ele mais pra cá um pouco, ó. Aperto o Ctrl. E aí ele vai vir pra cá. E a saída dele vai ser aqui. Acho que o trem passa ali embaixo, sim. Fazer um teste, né? Não custa nada antes de finalizar. Você pega aqui, pega o trem e coloca o trem aqui e vê se ele desce. Meu, desce bonito. Deleta, tá? Você não perde os itens. Fica tranquilo. E aí, a volta dele... Agora sim. A volta dele... Tecnicamente, então, eu não preciso desse trilho aqui, ó. Eu não preciso dessa descida aqui mais. Acho que eu já tenho os trilhos aqui o suficiente pra finalizar o trilho primordial. Agora, a princípio, não parece ser útil, né? Quem tá olhando aqui vai falar, ah, Marcelo, você tá perdendo tempo fazendo isso aí. Meu, depois vocês vão ver como a gente vai precisar de um sistema único aí de transporte de itens. Depois vocês vão entender. Por que que eu tô falando isso aqui de não precisar desse trilho aqui, ó? Porque eu posso fazer essa volta direto pra cá, ó. Esse trilho aqui não vai ter. O trem vai passar por ali, por trás. E ele vai encaixar aqui. E eu quero que ele passe. É, se eu fosse seguir a ideia do trilho primordial... Eu já entendi aqui que eu tô fazendo de errado. Esse trilho aqui, ele teria que voltar pra antes desse trilho aqui, ó. Ele teria que voltar pra antes desse trilho aqui, ó. Essa é a ideia. Só que pra ter... Pra essa ideia do trilho primordial funcionar, Eu preciso de um item que eu tenho certeza... Eu preciso de itens que eu tenho certeza que eu não vou carregar em trens nesses trilhos. Na verdade, acho que tem outras formas de fazer essa automação. Mas com o sensor de inventário, eu acho que é mais fácil o sensor de inventário. Mas só pra manter a ideia, então ele passaria aqui, ó. Ele até faria um caminho até um pouco grande demais. Mas aí depende da quantidade de vagão que a gente coloca. Quanto mais vagão você coloca, mais longe você pode... Você pode transitar com seus trens. E aí ele faria esse caminho aqui, ó. Ele faria esse caminho... É, ele faria esse caminho aqui. E aí ele ia encaixar aqui de volta. Só que ali ele pegou no trilho ali que não tem nada a ver, né? Tem que passar aqui um pouco mais alto aqui, ó. Ah, pegou em alguma coisa. Pegou em árvores. Vamos devagar. Tem que prestar atenção nas árvores. Ó, esse aqui vem por aqui. Perfeito. Aqui já não dá pra construir, ó. Tá vendo? Aqui já tá dando zica, já. É até onde que eu consigo construir esses trilhos. Passando num monte de lugar ali, ó. Então eu já vou subir esse trilho direto, ó. Ó. Eu já tô fazendo a subida do trilho, ó. Até aqui, ó. Não esquece que subidas fazem gastar mais combustível, tá? A subida torra combustível do trem. Eu só não consigo agora tirar essa porcaria em linha reta aqui, né? Aí, consegui. Perfeito. Agora não tá mais atrapalhando minha construção. Eu só não posso fazer isso porque senão esse trilho aqui vai atrapalhar o outro, ó. Então eu venho até aqui nessa altura. E aqui eu encaixo no meu trilho primordial no sentido horário. Aí. É, mano. Na manhinha você consegue. Vai na manhinha. Que você consegue. Tá, vamos lá. O que que eu preciso agora? Aqui ele já vai conseguir pegar carvão, ó. O trem. Aqui já tem uma carga de carvão pra ele. Bom, vamos lá. Pra gente finalizar, vamos fazer a automação aqui. O que que eu preciso aqui? Como acontece a automação do jogo? É que ainda não tenho ali a quantidade que eu preciso de pontos. Tá em 1756 ainda. Mas tá produzindo. Tá produzindo, ó. Os pontos ali. A gente precisa liberar esses blocos aí. Então até eu liberar, eu preciso fazer... Alguns ajustes aqui, ó. Esse cara aqui, pra não dar zica, é bom a gente começar já a filtrar. Tá? Então aqui, o que que vai filtrar de item aqui? Cristal de mana. Tá? Segura o shift. Livros. Livros e capa. Tá? Pra se caso entrar algum trem errado aqui, esses são os itens que estão filtrados pra entrar aqui. Tá? Que são os mesmos itens que estão lá dentro já. Beleza. Aí, esse cara aqui, ele vai descarregar, né? Ele vai descarregar. O que que ele vai descarregar? Ele vai descarregar somente livros. Mas aí, o filtro tem que tá no trem, né? Aí, o filtro tem que tá nos vagões. Então aqui, não importa. Eu posso deixar qualquer coisa. E aí, o outro descarregador é aqui. Não. É esse aqui, ó. Carregador. É aqui. Vamos lá. O que que a gente precisa aqui? A gente precisa esperar os pontos de pesquisa. Vou esperar os pontos de pesquisa e já volto pra gente continuar isso aqui. Que senão, vai ficar meio estranho o episódio. Pronto. Conseguimos aqui os 2K aqui de pesquisa aqui. Até que não demorou. Foi rapidinho. Foi uns 2 minutinhos. Vamos lá. Agora eu posso fazer a pesquisa aqui tão esperada que é da logística avançada. Perfeito. Aí, isso libera pra gente um monte de coisa, tá? A maioria dessas coisas aqui, vocês praticamente nunca vão usar. A maioria dessas coisas aqui, vocês dificilmente vão usar a maior parte, tá? Mas tem algumas delas que são muito boas, né? E uma delas é o sensor de inventário. É esse aqui, ó. Que é o que a gente vai usar bastante daqui pra frente, tá? Ok. Vamos fazer as outras pesquisas que tem disponível? Faz aqui. Trilha energizado. Conhecimento ok. Isso aqui a gente vai guardando pontos e depois faz, né? Já libera as outras pesquisas que tem aqui pra fazer. Ótimo. Ok. Vamos lá. Marcelo, o que que é esse sensor de inventário? Pra que que serve? Pra que que você vai usar isso aí? Calma. Vocês vão ver agora. Como é que funciona isso aqui? Primeiramente, a gente vai montar o nosso trem, né? O ponto de partida dele vai ser aqui. Então, eu vou colocar o trenzinho aqui, ó. Aqui. Dá uma pausa e vou parar ele. Certo? Tá parado. E aí, como é que a gente vai trabalhar com esse trem? Vocês lembram que nesse ponto aqui... Cadê? Nesse ponto aqui, nós denominamos que ia entregar 400 de cada item, tá? Então, se a gente tiver mais espaço do que 400 pra cada item, se a gente tiver mais do que 400 espaço pra cada item, a gente sempre vai ter esse item como inventário do nosso trem, tá? Então, o que que eu vou fazer assim? Pra ter 400 desse, desses itens aqui, eu preciso de 8 vagões, né? É isso? 8 vagões. Cada vagão é 50. Tá? Então, pra cada um daqueles itens, eu preciso de 8 vagões. É muito. Putz, é muito, mano. 8 vagões. Muda alguma coisa no jogo? Não muda. Essa que é a pegada. Entendeu? Não muda. Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso de 8 vagões e mais um. Mais um item. Pra quê? Pra que o sensor de inventário sempre identifique o item, que a gente quer, né? Que, no caso, a gente quer identificar aqui pelo livro, vai. A gente quer identificar pelo livro. Então, eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hum, virou pro lado errado aqui. Eu não queria que ele virasse pra cá, não. Vai me atrapalhar. Pera aí, deixa eu puxar esse trem pra cá. Que aí, depois a gente coloca ele no lugar certo. Deixa eu ver se eu mudar ele pra cá, que acontece. Caramba, ele fica puxando pro lado de cá. Por quê? Não tem a entrada pro lado de cá. Por que que ele tá? Tá vendo? Não tem o trilhozinho que faz a curva pra lá. Mas não tem problema. A gente coloca um sentido único aqui na primeira. Tá? Então, é 1, 2, 3. Aí, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esses trilhos, todos esses vagões, eles vão ser identificados por... É... Livros, né? Então, livro... Infelizmente, não dá pra copiar e colar, né? Vai ter que sair clicando de um por um mesmo. E dois cliques também não faz abrir o inventário do trem. O filtro do trem, desculpa. É muito importante que você faça um double check, né? É muito importante esse double check pra você ver se... Se todos os... Os vagões estão filtrados da maneira correta, tá? E aí, aqui eu tenho 9. Então, sempre vai estar sobrando 50 livros. Tá? Sempre vai estar sobrando 50 livros. Independente do que aconteça, sempre vai sobrar 50 livros. Tá? Porque a gente não vai conseguir descarregar mais do que isso. E aí, o restante agora a gente pode pôr 8, que é o que a gente vai carregar de capas e de... É... E de cristais de mana. Tá? Então, vamos lá. É... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos filtrar agora esses últimos 8 também. Então, a partir daqui agora, vão ser capas. Tá? O trem no jogo, ele é feito pra transporte de grande capacidade... Passa de muita coisa, né? Grande capacidade... A grandes distâncias, tá? Esse é o intuito do trem no jogo, tá? Não se espante, não. Tipo, pensando... Ah, eu acho que isso aí não é necessário, não. Não. O trem, ele é pra isso, tá? Ele é feito pra isso no jogo. Então... É... Essa é a função dele, tá? Não se assustem. Ok? Então é... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, depois, já é livro. Aí, beleza. Agora são mais 8 vagões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um belo trem, né? Podíamos dividir em trens diferentes? Pra que evitasse que o trem passasse... É... No local onde ele não precisa passar? Poderia também. A gente pode até fazer isso depois, tá? Mas aqui eu quero colocar todos fazendo uma coisa só, de uma vez. Então, cristal de mana, vamos lá. 1, cristal de mana, 2. E vamos lá. Até terminar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Nosso trem... Belo trem, né? Já tá feito, tá? Então, agora que nós vamos começar a brincadeira, tá? No finalzinho do episódio, né? Mas nós vamos fazer isso aqui nesse episódio ainda. Como é que funciona o sensor de inventário? É muito importante que vocês entendam o conceito, né? Da automação no jogo. Então, vamos ver até aqui os blocos de computação. E tem esse item aqui chamado sensor de inventário. Nós vamos colocar ele aqui. Vai, pode ser aqui. Tá? Eu poderia colocar a qualquer distância, mas quanto mais perto da onde ele tem que mandar o sinal, melhor. Tá? E eu vou colocar esse sensor de inventário aqui. Certo? Junto com esse sensor de inventário, eu vou colocar um impulsor. Que é o cara que vai comandar se vai entrar ali ou não. Tá? E aí eu vou colocar aqui que esse sensor de inventário, ele vai identificar o quê? Ele vai identificar o item. Tá? Esse aqui, ó. Filtrar item. As outras informações esquece. Tá? As outras informações esquece. Tá? Ele vai identificar o quê? O livro. O livro, que é o que a gente vai deixar sempre um, pelo menos um vagão de livro disponível. Tá? A locomotiva, ela é responsável por identificar, por ser identificada aqui. Tá? A locomotiva, ela é identificada aqui. Tá? Mas, mas, qualquer item que esteja nos vagões da locomotiva, tá? O sensor de inventário entende que é a locomotiva. Tá? Então, se eu soltar aqui agora, se eu der play nesse trem aqui agora, como já está desligado... Ah, faltou a conexão lógica, tá? Clica com o botão esquerdo em cima do sensor de inventário e clica com o botão direito em cima da onde você quer que haja a conexão lógica. Tá? Então, eu vou definir estado como ativo. Olha lá. Certo? Por que que aqui ainda está desse jeito? Por que que aqui ainda está dessa maneira? Besteira, porque já estava no padrão assim. Eu vou soltar o trem. Vocês vão ver que como ele está ativo aqui, ele vai forçar o trem a ir lá para baixo. Vou soltar o trem. Ó, desculpa. Como não tem o item... Eu falei besteira, né? Como não tem o item, ele identificou que não existe o item e mandou um sinal inativo. E ele vai permanecer com esse sinal. Estou viajando aqui, falando besteira. Ah, droga. Eu não consigo puxar todos os vagões? Aí, agora eu consegui. Ufa, que susto. Eu pensei que eu não ia conseguir puxar todos os vagões. Deixa eu só conferir aqui. Está tudo certo. Está tudo certo. Capa e tudo mais. Né? Só que nessa primeira passagem aqui, a gente quer sim que ele desça para que ele pegue os livros. Né? E depois a gente tem que definir para livro. Tá? Então, vamos lá. Solta a pausa. E vamos ver. Ele vai ter que dar o sinal de ativo para o impulsor. Para o trem descer. Vai, trenzinho. Isso aí, ó. Essa é a ideia. Tá? A partir do momento que ele pegou essa carga de livro aqui, eu já coloco o livro aqui, ó. Aê, garoto. Pronto. Está carregando, né? De livro. Ele vai carregar até o último vagão. Certo? E a partir de agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar essa informação lógica para os demais. Então, eu vou copiar. Opa, é o shift. Eu seguro esse, seguro esse, shift e dou um ctrl-c. Olha lá, já está configuradinho. E agora, eu só saio pingolando ele nos lugares onde eu quero. Copiou alguma coisa aqui que não deveria. O que é que ele copiou? Ele copiou alguma coisa que não deveria ali. Deixa eu ver. O que é que aconteceu aqui? Este e este. Ctrl-c. Ocupado? Tem alguma coisa que está fazendo ele dar o ocupado. Mas eu vou colocar aqui e vou movimentar. Não sei porquê, mas está dando o ocupado. Então, eu vou movimentar os dois para cá. Eles já estão configurados. Livro. Está vendo? Conexão lógica. Já tem duas conexões lógicas? Qualquer outra. Ok, não tem problema. Ah, copiou o trilho junto. Deixa eu tentar clicar fora aqui. Só para ver se eu consigo copiar esse aqui sem. É, o segundo está copiando tudo. Está copiando a coluna. O segundo. É por isso que não está dando. Tá, então beleza. Livro ali para pegar. E aí ele vai fazer essa volta aqui. Vai vir até aqui. E aqui eu vou colocar aqui e vou movimentar de novo, né? Porque eu não consigo. Não sei porquê. Eu não consegui. Vai daí, mano. Legal. Eu não consigo clicar no negócio porque está dentro d'água. Aí você está de sacanagem, né? Eu não consigo clicar porque está embaixo d'água. Olha lá. Deixa eu selecionar por coluna. Aí. Deixa eu ver se consigo movimentar agora. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Ok. Vamos lá. De novo. Vamos movimentar por coluna. Aqui. Dou um CTRL C. Passo ele para cá. Ó. Está vendo como ele pegou a parte de cima também? Ele copiou lá em cima. Então movimenta. Agora sim. Movimenta esse para cá. Movimento esse para cá. Isso aqui. Se tiver livro dentro. Ele vai impulsionar o trem para cá. Que vai fazer esse caminho aqui. Vai passar por aqui. Vai pegar combustível. Vai pegar carvão. Sem problema nenhum. E aqui ele vai abastecer com as gemas. Tá? Se eu não colocar para filtrar a locomotiva. A locomotiva para em qualquer lugar que tem um carregador ferroviário. Mas ela só carrega o que tiver filtrado. Tá? Ela só vai carregar o que tiver filtrado. Então vamos soltar. E vamos ver se vai funcionar essa bagaça. Esse trem aqui ele já está carregado já de itens. Ó. A velocidade que está consumindo ali o combustível. E a água. Vai passar por aqui pelo sensor. E identificou que tem livros. Desceu. Vai pegar agora o que? As capas. Olha lá. Pegou as capas. Encheu. Fez o retorno. Para o trilho primordial. Faz da curvinha. Lembra que eu coloquei a curva para o lado horário? Essa curva aqui. Ela dá prioridade para o trem. Continua o caminho. Reparem que o combustível já está em 6. A gente não tem carga de água nesse caminho. A gente tem carga de combustível. Mas não tem carga de água. E a gente vai começar a definir os pontos depois de reabastecimento. O mais importante aqui é ver se a lógica está funcionando. Chegou aqui. Identificou que tem livro. Entrou no trilho. Agora ele sai do trilho primordial. E entra de novo aqui. Ah, faltou copiar para mais um lugar, né? Deixa eu até copiar aqui antes que eu esqueça. Que ele vai passar ali para pegar as gemas. Ele vai passar ali para pegar as gemas. E eu tenho que fazer a automação aqui de novo. Movimentar esse cara para cá. E esse cara para cá. Só que a posição dele está... Aí. Identificou que tem livro? Desce. Boa. E agora acontece, enfim, a grande entrega. Ó. Carrega os livros. Carrega as capas. Muito rápido. E agora carrega as gemas. Carregou tudo. Esse cara já está passando lá para a torre. Que já está produzindo. Tá? E o conhecimento já está sendo entregue. E ele volta para o trilho primordial. Só que ele vai voltar sem água. Vai acabar a água. Ainda mais que tem uma subida boa. Ah, já passou pela subida. Onde a gente poderia pôr para carregar a água? Aqui é um bom lugar. Aqui é um bom lugar para carregar a água. O trilho vai passar por aqui. É reto. Então o que a gente faz? A gente põe um silo aqui. Virado para cá. Já está como carregador ferroviário. Mas não é carga. É só combustível. E a gente coloca aqui um poço. Ou puxa a água da cidade? Porque ele não vai usar muito. Ele vai carregar de vez em nunca. Aqui, ó. Puxa a água para cá. E aí ele pega a água aqui. Ele deve ter acabado o combustível já essa hora. Cadê ele? Não, ainda tem. Enquanto ele estiver saindo fumacinha, ele está consumindo combustível. Dois de água. Eu vou fazer o seguinte, então. Como ele vai entrar aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar mais um silo aqui de água. Aqui. Acho que a altura está muito. Não, não está não. Aqui é um carregador de combustível. Aí, está vendo? Quando fica azulzinho é porque está funcionando. E aqui eu vou colocar um poço para carregar a água. Espera aí. Deixa eu dar pausa. Porque senão vai zoar aqui o esquema. Puxa a água para cá. Deixa eu ver se vai dar tempo dele pegar pelo menos. Aí ele carregou um de água só. Ele não vai aguentar. Já parou, está vendo? Porque acabou a água. Vamos inverter. Inverter. Ele vai passar na moralzinha. O tempo de encher a água. Ele está. Você pode inverter o trem a qualquer momento. Está clicando nesse botão aqui. Passou direto. Está em quanto de água? Ela já tem 40? Tem. Então, beleza. Vamos desinverter ele. A descida, ele não gasta combustível. Na descida, ele para o consumo de combustível e vai só no embalo. Só que na subida, ele gasta o triplo do combustível. Vamos só ver aqui se ele sobrou aqueles 50 livros lá. Ah, ele já pegou o livro. Droga. Pegou o combustível. Carregou. Está no embalo. Olha lá. O consumo na subida. E agora ele vai que vai. Perfeito. Temos o ciclo feito. Se identificar livro, ele vai pegar esse caminho. Qualquer outro trem que esteja passando por aqui, que não tenha livro no inventário, nunca vai descer aqui, nessas estações. Então, aí a gente já deu uma pequena introdução da parte de automação do jogo. Olha aí. Quem diria, hein? Estamos automatizando no Factory e tal. Fazia tempo que eu não fazia isso. Muito bom. Beleza. Já começamos a produção de conhecimento. Já tem 400 pontos de conhecimento. Já gastou tudo aqui? Já gastou. Já gastou. Mas se cada passada a gente ganhar 400, já está ótimo. Libera aqui a transmissão de mana. Pimba. E agora temos o transmissor de mana e o receptor de mana. E, ao mesmo tempo, agora, a gente precisa do quê? Produzir a porcaria da tubulação de mana. Que é produzida aqui. Nesse cara aqui. Olha lá. Já está liberado aqui. Tubo de mana. O que a gente precisa? A gente precisa do tubo normal. Do tubo de vapor normal. E do tubo de mana. O tubo de vapor normal eu consigo produzir aqui. Nesse cara aqui. É só eu pegar o ferro que já tem aqui em volta e começar a produzir tubo de vapor aqui. Eu faço essa entrega nesse maluco aqui. E dele eu passo para algum armazém aqui próximo. Mas deixa para o próximo episódio. Que aí a gente já evolui para a próxima tecnologia já. Beleza? Essa aqui já está de ótimo. Está de bom tamanho. Ele vai carregar o combustível. Pegou o combustível. Vai pegar as joias. E vai embora. Reparem que o combustível eu carreguei só uma vez. Então, todo esse caminho que o trem faz... Olha. Lembra que o trem... O trem que passou aqui que não tinha o livro no inventário... Olha lá. Ele passou direto. Ele continuou o caminho. Olha lá. Esse aqui é ativo. Cadê o outro trem? Ah, beleza. Perfeito. Bem na hora. Just in time. Não tem problema. Ele vai encostar aqui e vai parar. Está descarregando lá. É uma bela carga. Descarregou. Olha lá. Viu? Ele não tem o livro no inventário. Ele trava o sinal e passa direto e continua o caminho dele. Dessa forma a gente consegue economizar em trilhos. A gente não precisa ficar fazendo vários trilhos para um para cada trem. Não. Você pode simplesmente só fazer. E na verdade eu poderia só ter voltado para cá e ter usado esse mesmo trilho. Devia ter voltado para cá. Olha que vacilo, mano. E ter usado esse mesmo trilho aqui. Não precisava ter feito esse outro trilho aqui. Ah, agora já foi. Tá bom. Deixa assim. É bom que tem mais trilhos aí disponíveis. Mas não precisava. Eu poderia ter usado esse trilho aqui. Só que o problema é que quando eu chegasse aqui eu ia ter que plugar nesse trilho primordial aqui. E ia ter que fazer mais uma automação aqui para passar direto com o impulsor. Mas com certeza eu economizaria vários trilhos aqui. Mas tá bom. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Conhecimento mágico já sendo produzido. No próximo episódio, enfim, a gente começa a produzir os tubos de mana. Olha aí. Até que enfim a gente começa a produzir os tubos de mana. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Falou.